E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, eu disse que eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer, então hoje nós vamos ter o resumo da segunda temporada de Dark aqui no canal. Se você ainda não viu o primeiro resumo, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra você já assistir. Eu sei que hoje é domingo e a série já estreou, mas não tem problema, né? Eu sei que muita gente não conseguiu assistir nem ontem nem hoje, ou vai assistir hoje, enfim, que é um resumão. Então esse resumo serve pra você que quer assistir a terceira temporada e quer relembrar os pontos principais dessa série. Lembrando que esse resumo não substitui a série, é óbvio. Esse resumo aqui também deu muito trabalho, inclusive quero agradecer a Mayara que me ajudou nesse resumo. Minha melhor amiga maravilhosa, um beijo no seu coração. Eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo tentar deixar o mais completo possível esse resumo. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo também com algum amigo, porque às vezes pode chegar em mais pessoas que precisam desse segundo resumo. Ativa também o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Pega a pipoca e bora pro vídeo. Segunda temporada de Dark, a gente vai começar com o primeiro episódio. O primeiro episódio já começa no dia 21 de junho de 1921. Dois homens estão dentro daquela caverna, a famosa caverna de Winden. E eles estão cavando o famoso túnel, inclusive, que vai permitir a viagem no tempo. Vemos que eles estão fazendo aquilo justamente para seguir as ordens de Adam. É aí também que a gente conhece o Noah jovem. E é nesse exato momento que Noah mata o homem que o acompanha. Em seguida, nós vemos anotado no caderno de Noah, 27 de junho de 2020. O início do último ciclo. Jonas, adolescente, acorda no futuro. E a carta de seu pai está ainda com ele. Ele então volta para o bunker de Claudia e começa a ouvir todas as fitas cassetes que ela deixou, com todas as informações sobre a viagem no tempo. E ela ainda fala nessas fitas que o apocalipse vai ser no dia 27 de junho de 2020. O médico informa a Regina que ela teve uma piora no câncer e ela terá que voltar a fazer tratamento. Um novo inspetor está na cidade, que é o Clausen, e ele vai assumir junto com o Charlotte todos esses casos de Winden. E ele avisa para o povo, que fica meio revoltado no começo, porque eles acham que ele também não vai fazer nada. A gente também vê Catarina indo diversas vezes lá na caverna, principalmente para tentar achar esse local onde Mikael desapareceu. No futuro, a gente pode ver Jonas, adolescente, visitando um cemitério. E nesse cemitério, ele vê diversos nomes que morreram no dia 27 de junho de 2020. Inclusive, o de Marta Nielsen. Marta e Bartosz terminam um relacionamento e a gente pode ver que Bartosz está escondendo alguma coisa. E a gente vê também que ele recebe uma mensagem de alguém, de algum número, dizendo esta noite. Alexander, então, está na usina avisando a todos os funcionários que a usina irá fechar no dia 27 de junho de 2020. A parte, a gente consegue ver que o Alexander planeja transportar algo e demolir uma parte da usina nuclear. Em 2019, a gente vê o Jonas, adulto, encontrando a sua mãe Hannah e contar ela toda a verdade. No futuro, o Jonas fica sabendo dessa zona da morte, que é uma zona em que toda aquela população que vive naquele mundo apocalíptico não pode entrar. Isso porque é uma regra estabelecida pela líder lá daquele grupo, que é ninguém mais, ninguém menos que Elizabeth. Já que ela é surda muda, então, automaticamente, a gente já liga ela com Elizabeth. E todos aqueles que entram dentro da zona da morte, eles são condenados à morte, são enforcados na frente de todos os outros. Elizabeth, criança, começa a mexer nas coisas de Charlotte e encontra o avô dela, uma foto com o avô dela. E então, ela questiona sobre a família da mãe, afinal, ninguém conhece a família de Charlotte, de onde ela veio. Em seguida, a gente vê uma cena do novo inspetor questionando Charlotte. Ele meio que faz um interrogatório com ela sobre as coisas que acontecem em Winden. E a gente vê, já pela essa cena, que ele não vai desistir tão fácil de saber as coisas que estão acontecendo. Martha foi até o quarto de Mikkel para procurar a mãe, que ela não acha em nenhum lugar. E lá, ela encontra todos os relatórios sobre o desaparecimento de Mikkel. Quando, mais tarde, o Magnus entra e ela conta tudo que ela descobriu nos arquivos. Adam conversa com o Noah sobre o apocalipse que vai acontecer e também sobre a participação de Bartosz nesse apocalipse. Ele também comenta sobre as últimas páginas do livro de Noah que precisam ser encontradas. Ainda mexendo nas coisas de Charlotte, Elizabeth encontra uma foto do Sikimundos e nessa foto, ela reconhece o Noah. Ela diz ao Peter, seu pai, que aquele era o Noah e ele fica extremamente perplexo, liga para Charlotte e pede para que ela os encontre no bunker. Bartosz e Noah se encontram na caverna e estão preparados para fazer o que eles devem fazer que a gente ainda não sabe. Descobrimos também que o Willer, o assistente de Charlotte, ele é irmão daquela prostituta travesti que sai com o Peter. No bunker, Peter explica para Charlotte o que Elizabeth viu e não entende por que o avô dela tem aquela foto com ele. Inclusive, atrás da foto, a gente vê escrito Sikimundos Creatus Est, que é o nome dessa seita, né? É aí então que a gente descobre que Alexander está cobrindo todos os latões radioativos numa piscina dentro da usina, dentro de um galpão da usina, e cobrindo todos eles com concreto. No futuro, Jonas entra na Zona da Morte, que é onde ficava a antiga usina nuclear, e entrando lá dentro, ele liga seu medidor de radioatividade e vê que é muito alto a radioatividade lá naquele lugar. Entrando mais a fundo, ele descobre a partícula de Deus desregulada. Episódio 2 Através das informações dadas por Claudia, Jonas consegue ligar todos os aparelhos para fazer com que a partícula de Deus se estabilize. Mas por conta de falta de combustível, tudo se desliga e a partícula volta novamente a ficar desregulada. Enquanto Charlotte pesquisa um pouco sobre os sic mundos, Clausen, o novo inspetor, ele começa a desconfiar de Alexander, em todos esses casos de Winden, já que todos eles aconteceram muito próximos da usina nuclear. É nesse momento também que a gente descobre que o Alexander, ele usa na verdade o sobrenome de Regina, que é Alexander Tiedemann, mas o nome original dele seria Alexander Kuller. Em 2019, Jonas adulto mostra a máquina do tempo para Hannah e diz a ela que quer mostrar o segredo do pai a ela. Em 1986, Claudia adulta recebe a visita de Claudia velha, isso dela mesma, só que no futuro, que conta para ela tudo sobre viagem no tempo. Na zona da morte, Jonas consegue gasolina para conseguir abastecer todos os equipamentos para que a partícula de Deus volte a se estabelecer normalmente. O inspetor Clausen e Charlotte interrogam Regina, ela diz sobre o estranho hóspede que ela recebeu no hotel dela no ano passado, que é o Jonas adulto. Ela também dá alguns pertences dele e Clausen pede que ela faça um retrato falado sobre esse estranho. Jonas então leva Hannah até a caverna e liga a máquina do tempo. Em 1986, Mikael mata a aula e vai até a caverna. Ele ouve um barulho, então tenta entrar na caverna quando Noah aparece e diz para ele não entrar porque a caverna é muito perigosa. Em 1986, Egon questiona Helg sobre a rota diferente que ele tomou no dia em que Mads desapareceu. Cláudia Velha entrega algumas informações para Cláudia Nova em 1986 sobre o apocalipse e o Adam. Ela diz que elas não têm muito tempo com Regina, então se der tudo certo, Regina viverá. Jonas é pego saindo da zona da morte. Charlotte conta a Peter sobre o estranho hóspede de Regina e também fica intrigada sobre seu avô nunca ter falado sobre seus pais. Então Jonas, prestes a ser executado, tenta convencer a todos sobre a sua missão. Elizabeth, adulta, diz que mesmo assim vai enforcar o Jonas e o enforca, mas alguns minutos depois ela desiste, o que é uma atitude muito estranha vindo da general. Em 1986, começa a ligar um pouco as coisas e entender e acredita que o sumiço de Mads com o sequestro de Helg na infância tem alguma ligação. E por isso ele vai visitar o sequestrador de Helg que é Yurik. No hospital psiquiátrico, Yurik fala com Egon e ainda fala sobre a letra da música que Egon ainda não entende. E ele ainda comenta com ele que Egon irá morrer logo. No futuro, uma das ajudantes de Elizabeth, que aparece muito nessa temporada, mas a gente não sabe mais ou menos qual é a ligação dela com tudo isso, ela acha muito estranho que Elizabeth tenha soltado Jonas da forca. Então ela decide falar com Jonas pra que ele mostre pra ela o que tem dentro daquela zona da morte. Jonas adulto leva Hannah até 1986 pra que ela conheça Mikael e saiba que Mikael é na verdade Mikael. Cláudia velha vai até o passado e enterra a máquina do tempo em 1986 para que Cláudia nova desenterre. No meio da usina nuclear, Jonas e a ajudante de Elizabeth, eles conseguem reestabilizar a partícula de Deus. Então Jonas entra na partícula e some. Episódio número 3. Em 1986, Noah aparece no quarto bizarro preparando Helge para que ele volte em 1954. Em 1954, Cláudia criança pega a mãe junto com Agnes. Se pegando, é exatamente isso. Em seguida aparece a imagem 4 dias para o apocalipse. Helge criança então volta pra sua casa. Em 1986, Cláudia relembra o conselho dado por ela mesma mais velha, que ela não teria muito tempo com Regina. Então ela começa a tentar passar mais tempo com a filha e também relembra sobre o livro que ela ganhou de Helge. Uma viagem através do tempo. Egon, em 1986, finalmente lembra da letra da música dita por Yurik. E que o homem do manicômio sempre repete. Egon vai então falar com Helge sobre o seu desaparecimento, o seu sequestro. Mas o menino está muito apático e não consegue falar com ninguém. Cláudia então vai falar com Helge sobre o livro que ele deu a ela. Mas ele só consegue adverti-la sobre Noah. Cláudia velha conversa com Agnes em 1954. Vemos então que as duas têm uma certa cumplicidade. E também que Agnes era irmã de Noah e o está traindo. Cláudia velha passa então um pedaço de jornal a Agnes. E pede que ela dê esse papel para Cláudia mais nova. Cláudia então conta a Agnes que a sua mãe a ama muito. Cláudia então vai até o relogioeiro, HG, e pergunta sobre a máquina do tempo. Ele diz que já estava esperando. Egon então vai mais uma vez ao manicômio para falar com o homem que matou as crianças. Que ele supõe que matou as crianças. Ele questiona também sobre a letra da música. E o homem diz a ele então seu nome, que é Yurik, e que ele veio do futuro. Então Cláudia começa a conversar com o relogioeiro. E ele conta a ela sobre o paradoxo de Bullstrap. Esse paradoxo mostra que alguns objetos têm a sua origem duvidada. Ele se refere basicamente ao livro, mas a gente sabe que é sobre tudo que tem nessa série. Então HG explica para Cláudia como é que a máquina do tempo funciona. Egon então vê no relatório de Mikael que ele diz que Yurik Nielsen é seu pai. Disfarçado de reverendo de padre, o Noah vai até a casa de Helg criança e instiga o menino a voltar a falar e se comunicar com as pessoas. Egon então visita Inês para saber a verdade sobre os verdadeiros pais de Mikael. Ele quer inclusive interrogar o menino, mas Inês diz que ele está dormindo. Ele diz então que voltará no dia seguinte, mas ele percebe que Inês está dopando o menino. Então ele pede uma foto de Mikael para levar com ele. Noah se encontra com a irmã. Ela diz que ele precisa achar as páginas que faltam. Ela também pede para que Noah diga a Adam que ela quer voltar. Cláudia velha visita o pai Egon na delegacia. Diz que ele é um bom homem, uma boa pessoa e que sente muito por ele, mas ele obviamente não entende nada. Cláudia está muito ocupada com as novas descobertas que ela vem fazendo. Porém, Egon chega e conta para a filha que ele está com câncer de próstata. Egon então conta para sua filha Cláudia que recebeu a visita de uma bruxa na delegacia. Ele está trazendo flores para sua mulher e Cláudia observa ele e diz para ele que ele é um bom homem, uma boa pessoa. É nesse momento que Egon percebe a semelhança incrível entre a filha e a bruxa que o visitou na delegacia. Que é a sua filha, só que bem mais velha. Egon então conta a Yurik sobre Mikael e mostra a foto que ele pegou com Inês para o Yurik. Que surta completamente, ou seja, ele realmente é o pai daquele menino que viajou no tempo e tudo mais. A história faz sentido. Cláudia Velha aparece na relojoaria quando HG ainda é jovem. Ela então entrega o livro a ele, que é o primeiro contato basicamente que ele teria com esse livro, que o faz escrevê-lo. Noa então encontra Cláudia Velha e a mata a tiros. Agnes mostra também que ainda está com o pedaço de jornal que Cláudia Velha lhe deu. Ela então não a traiu e nesse papel de jornal mostra a notícia da morte de Cláudia Velha. Noa acha algumas páginas de livro perdidas no bolso de Cláudia. Ele as lê e fica extremamente chocado. O que acontece também é que ele fica resmungando o tempo inteiro o nome de Charlotte. Cláudia adulta dos anos 80 viaja no tempo até 2019 e vê a filha Regina toda debilitada por conta do câncer. Ada então pergunta a Noa se ele encontrou as páginas que estavam perdidas com Cláudia. Noa nega, mas a gente sabe que ele encontrou. Episódio número 4. Jonas aparece em 1921. Então a gente sabe que quando ele entrou naquela partícula de Deus em 2052, ele viajou no tempo e foi parar em 1921. Então vemos uma imagem mostrando 3 dias para o apocalipse. Em 2019, o inspetor Clausen recebe então um retrato falado de Jonas adulto. O Willer também avisa ele que Charlotte não irá trabalhar nesse dia. Jonas adulto acha uma arma e um passaporte que foram guardados por Hannah e começa a desconfiar dela. Francisca e Elizabeth vão até a casa de Marta e Magnus e eles decidem ir até a caverna para realmente descobrir o que todos estão escondendo. Em 1921, Jonas chega a uma pensão onde ele aluga um quarto e um menino vem falar com ele dizendo que já estavam esperando. O rapaz é Noah e a pensão é da família dele. No quarto que Jonas se hospeda, nós vemos um quadro com os dizeres Sic Mundus Creatus Est. Ainda em 2019, Clausen descobre que o diretor da usina nuclear é Alexander e estranha. Interrogando Alexander, Clausen descobre que o sobrenome verdadeiro dele é Cooler. Hannah confessa a Jonas adulto que ela está chantageando uma pessoa, mas antes que ela conte tudo a ele, Charlotte chega e encontra Jonas velho lá. Ela mostra então a fotografia para ele e pergunta sobre Noah. Jonas adulto diz que ele é um dos viajantes do Sic Mundus. E então Charlotte diz que precisa mostrar algo para os dois. Magnus, Marta, Francisca e Elizabeth entram na caverna. Claudia decide ir até a biblioteca para descobrir o que aconteceu entre esses 33 anos, desde 1986 até 2019. Chegando no bunker, Hannah vê todo aquele mural que Peter e Charlotte meio que construíram. Então ela reclama que eles nunca contaram nada a ela e insiste que eles precisam contar tudo isso para a Catarina. Através dos arquivos da biblioteca, Claudio descobre quando que o seu pai ia morrer. Lá em 1921, o Jonas decide ir até a caverna de Winden. Charlotte busca a Catarina e diz a ela que ela achou Mikael e Wurik. Mas eles não estão ali naquele tempo. Então Catarina vai até o bunker com eles e todos explicam a real verdade sobre tudo isso. Jonas aproveita e diz que é seu neto. Magnus, Marta, Francisca e Elizabeth encontram Bartosz lá dentro da caverna que está segurando uma máquina do tempo. Então eles pegam essa máquina do tempo com eles e deixam Bartosz amarrado dentro da caverna. Porque eles acreditam que o amigo esteja envolvido nos sumiços que acontecem na cidade. Catarina decide ir até os arquivos da escola para comprovar a veracidade de todos os fatos que eles contaram para ela. Então ela acha a foto do sexto ano B de 1987 em que Mikael está nela. Saindo meio frustrado da caverna, Jonas encontra Noah jovem. E ele diz que os viajantes do tempo estão esperando por ele. Eles são o único meio de o garoto voltar para o seu tempo. Jonas então vai ao encontro de Adam que promete que o rapaz terá respostas. No futuro, Elizabeth vai até o ponto da zona da morte onde Jonas desapareceu. Então a sua ajudante questiona ela sobre tudo isso que está acontecendo. Jonas então conhece Adam que é quando ele revela ao garoto que os dois são a mesma pessoa. Quinto episódio. Jonas então acorda no quarto com Adam e continua falando que ele precisa voltar para casa. Adam então diz que ele tem muito tempo, afinal é 1921. Vamos então para o dia 25 de junho de 2020. Dois dias para o apocalipse. Claudia então vê no jornal novamente que no dia 26 de junho de 1987 vai haver a morte de seu pai. Então ela cancela todos os programas dela na usina e vai até a casa do pai para convencê-lo de ir morar com ela para que essa morte não se concretize. Yurik está no manicômio e ele ataca o enfermeiro e consegue a chave para sair de lá. Katarina chega então à casa de Hannah e ela está procurando por Jonas Velho, dizendo que ela quer viajar no tempo e trazer Mikkel de volta. Mas Hannah diz que ele desapareceu de casa e levou a máquina do tempo com ele. Jonas Velho então entra no quarto de Marta e deixa em cima do travesseiro dela um colar com uma medalhinha. Magnus, Francisca, Elizabeth e Marta entram na floresta e acham Bartosz lá amarrado ainda. Eles então o questionam sobre o que é aquela caixa. No começo parece não querer contar, mas no fim ele conta que é uma máquina do tempo. Então ele mostra para eles como é que funciona e eles viajam no tempo. Jonas Velho conta a Charlotte então quem é Noah, que ele é o responsável por todas as mortes e desaparecimentos daqueles meninos. A Charlotte então comenta que ela acredita que tudo está ligado a ela, porque ela nunca soube o paradeiro dos pais. Já que o avô é um avô adotivo e ele nunca contou para ela quem são seus verdadeiros pais. Yurik então que fugiu do manicômio chega até a casa de Mikkel e Inês. Ele encontra Mikkel lá fora e então o menino vai buscar suco para os dois. O menino pergunta quem ele é. Então o Yurik fala, não é como, mas sim quando. Você lembra que você falou isso pra mim? E o Mikkel começa a entender, ao mesmo tempo que o Yurik faz a mágica, a mesma mágica que o Mikkel fez pra ele na primeira temporada, no primeiro episódio. Então Mikkel entende que ele é Yurik seu pai. Charlotte entra na lojoaria de seu avô e enquanto ela está procurando algumas coisas nas caixas, Noah de repente entra. Ele diz que não pode mais mudar o que ela pensa dele, mas que um dia ela vai entender que ele só fez tudo isso pra poder salvá-la. Pra que ela não seja roubada dele e nem de sua mãe. Então é nesse momento que ele entrega uma foto a Charlotte dele e dela bebê, dizendo que ele é seu pai. Ele diz então que leu as últimas páginas do caderno e fala que vai acabar com o Adam, que vai acabar com tudo isso. Pra que não só aquelas pessoas que estão no bunker sobrevivam, pra que todos sobrevivam. Charlotte ainda consegue perguntar a ele quem é a mãe dela. Ele diz que ela a amava muito e ainda ama. Magnus, Marta, Elisabeth, Francisca e Bartosz viajam no tempo até 1987. Lá, Magnus não acredita muito em Bartosz sobre esse negócio de viagem no tempo, já que eles saíram na mesma caverna. E ele decide que vai pra casa. No mesmo momento que eles chegam na estrada, eles veem no ponto de ônibus diversos cartazes de desaparecido de 1987. Então Inês chega em casa e não encontra Mikkel lá. Ela liga então pra Egon, que diz que sabe exatamente onde o homem do manicômio e Mikkel podem estar indo. Eles conseguem pegar os dois na entrada da caverna de Winden. Eles iam entrar lá provavelmente pra viajar no tempo. Então como Mikkel está bem dopado, Inês acaba ficando com ele e Yuriki acaba sendo preso de novo no manicômio. Jonas então briga com sua mãe Hannah, porque ele achava que ela era a pessoa mais confiável de tudo isso. Ele diz então que Hannah não precisa de ninguém, só dela mesma. Então as crianças voltam para o tempo delas. Em 2020, quando Marta chega em seu quarto, ela encontra o colar que Jonas velho entregou. Então ela entende que Jonas voltou. Por fim, Adam mostra a Jonas uma gêmea da partícula de Deus e que ela será o fim de todo esse nó. Ela te envia para o dia exatamente que você quer viajar para quebrar esse ciclo de 33 anos. Jonas acha que o dia exato de quebrar todo esse ciclo é no dia 20 de junho de 2019, um dia antes de seu pai se suicidar. Adam diz que se Jonas conseguir impedir que seu pai se suicide, Mikkel não voltará no tempo, Jonas não existirá, mas todos sobreviverão. Então Jonas concorda e viaja para o dia 20 de junho de 2019. Sexto episódio. Jonas acorda normalmente no dia 20 de junho de 2019, mas esse Jonas é aquele que ainda não sabe de tudo que ainda vai acontecer. Ele então encontra com seu pai que parece em Cida muito bem. Hanna comenta que hoje será a festa de Yuriki e Catarina e pergunta se Mikkel não quer mesmo ir com eles. Mikkel diz que não quer mesmo e Jonas fala que vai ao lago com os amigos. No momento em que ele pega o casaco amarelo, Mikkel fica muito abalado, afinal é com aquele casaco amarelo que acontece tudo que a gente já viu. Estamos no dia 20 de junho de 2019, um dia antes de Mikkel se suicidar. Alexander olha o jornal e vê uma notícia sobre o assassinato de Melbourne, que o caso ainda não foi resolvido, por isso ele pode voltar à tona. Marta, Magnus, Bartosz e Jonas estão no lago, enquanto Jonas e Marta conversam na beira. Eles então acham enterrada na areia uma medalhinha de São Cristóvão, que é exatamente aquele do colar que Jonas deixou no travesseiro de Marta. Jonas com a cicatriz vai até a beirada da estrada, enquanto um carro para do lado dele. No carro está Catarina, Yuriki e Mikkel e Mikkel em algum momento diz pra Jonas, bate aí cara, guardem isso que isso é muito importante. Mas Catarina fala pro Jonas não encostar no Mikkel porque ele está com o Bella e Jonas segue seu caminho até o lago, assim como Catarina e Yuriki e Mikkel vão até o hospital. Então Jonas diz para Marta que ele precisa ir embora, porque eles deram um tablet novo para sua avó Inês e ele precisa ajudar ela a mexer. Nesse momento que ele vai embora, o Jonas com a cicatriz, que ele escondeu a cicatriz, ele aparece do mesmo lugar que o outro Jonas saiu. Ele começa a filosofar com a Marta sobre o tempo e ele diz a ela pra ela nunca esquecer que eles são um par perfeito. E então eles se beijam. Então Jonas com a cicatriz chega em casa para impedir o pai do suicídio. É nesse momento que ele conta que ele sabe tudo, que ele veio do futuro e o pai chora muito ao saber que o filho descobriu toda a história. Ele pede então para que o pai não se suicide. Então ele entrega a carta que o pai escreveu pra ele e olha o paradoxo. O pai diz que na verdade, talvez aquela carta serviu justamente como pontapé para o suicídio dele e não como algo que pudesse evitar o suicídio de acontecer. Cláudia então entra pela porta e diz a Jonas que Adam enganou ele e que também ela viu o mundo sem o Jonas e não é nada do que ele pensa. Durante a festa, Jonas e Marta sobem até o quarto e Marta entrega então um colar com a medalhinha pra ele. Eles se beijam. Depois que a festa acabou, o Hannah está lá fora com o Yuri, que a tempestade parece que tá chegando. E quando começa a chover, eles vão se esconder em algum lugar, mas acabam se pegando. Peter chega no trailer pra ficar com a prostituta travesti e ele vê que parece que tem alguém vigiando ele no meio dos caminhões. Quando ele entra, a gente realmente vê que tinha alguém lá vigiando e essa pessoa era Francisca. Jonas então se despede do pai e vai embora com Cláudia. Mikael faz tudo como combinado, vai até o ateliê e se suicida. Adam segura o medalhão de São Cristóvão que Marta entregou a Jonas. Nesse momento, a gente conhece Magnus mais velho. Ele diz a Adam que ele deveria ter contado a Jonas qual é a missão dele. Adam apenas diz que o novo ciclo irá começar e a mulher que acompanha Magnus diz que todos têm que fazer sacrifícios. É nesse momento que a gente meio que cria uma teoria de que aquele é Magnus e talvez a mulher seja a Francisca. Sétimo episódio. 26 de junho de 1954. Um dia para o apocalipse. Jonas velho está em casa. Ele acorda e descobre que a máquina do tempo sumiu, assim como Hannah. Então vemos Hannah na frente da caverna de Winden com a máquina do tempo e ela entra na caverna. Charlotte comenta que Noah disse que o mundo vai acabar amanhã. Ela conta também que Noah disse que a mãe dela está viva. Clausen olha para a foto dele com o irmão. Que inclusive o irmão dele é muito parecido com a foto do passaporte que Alexander Kuller escondeu na temporada passada. Egon jovem vai até a casa de Helg criança e mostra a ele a foto de Claudia velha morta. Ele pergunta então se foi ela que prendeu o Helg todo esse tempo. Helg diz apenas que ela quer matar todo mundo. Que ela é o diabo branco e que ela nem começou ainda. Claudia então chega até a casa de seu pai e tenta convencer ele a ir morar na casa dela para impedir a morte dele. Ele conta a ela que primeiro precisa ir a sua sessão de quimioterapia. E lá ele tenta falar com Claudia sobre todas as conexões que ele anda fazendo sobre viagem no tempo, Mads e Helg e tudo mais. Mas ela tenta não dar ouvidos. Clausen chega até o escritório de Alexander na usina e diz a ele que vai prendê-lo por conta de suspeita de falsidade ideológica. Mais tarde na sala de interrogatório Clausen conversa com Alexander e diz a ele que há muito tempo ele procura seu irmão Alexander Kuller. E ele garante que se ele não pegar Alexander pelo desaparecimento do irmão, ele vai conseguir pegar Alexander por alguma coisa que acontece em Winden como na usina nuclear. Egon jovem chega na delegacia e encontra Hannah em sua sala. Que diz que viu o jornal e viu que um homem foi preso por matar crianças. Ela acredita que talvez aquele homem seja seu marido. Então pede para vê-lo. Egon então pergunta seu nome e ela diz Catarina Nielsen. Mais tarde Jonas Velho atende a porta e é Marta. Aos poucos o reconhece e ele tenta contar algumas coisas a ela. Nesse momento Catarina também entra na casa e vê que os dois estão juntos. Mas conta a real verdade para Marta que Mikkel é Mikael Kahnwald, o pai de Jonas. Sendo assim Jonas é sobrinho de Marta. Ela fica extremamente chocada e sai com Catarina. Hannah então chega ao manicômio e lá Yuriki conversa com ela. Ela encontra Yuriki finalmente. E ela pergunta a ele se fosse para escolher entre eu e Catarina nesse exato momento, quem você escolheria? É óbvio que Yuriki diz que escolheria ela. Mas ela sabe que aquilo não é verdade. Ela diz que ela não precisa de ninguém. E por isso ela fala a Egon que ele não é o seu marido. E ele volta para dentro do manicômio. Marta está em casa com Catarina quando Magnus chega com a máquina do tempo. Catarina então pega a máquina do tempo para ela e insiste que vai levar até Jonas Velho para que ele a ensine como usar. Marta diz a Magnus então que Mikkel e Yuriki estão vivos. Só que não estão aqui. Estão em outro tempo. Claudia pede para o pai ir buscar as coisas dele. Egon então começa a encaixar todas as coisas. Que Claudia está ligada nessa viagem no tempo. Ele então vai ligar para a delegacia para que façam uma busca na caverna. Mas Claudia tenta impedi-lo. Nessa briga pelo telefone, Egon acaba caindo para trás e batendo a cabeça numa mesa. Nesse momento a cabeça dele começa a sangrar muito e a gente vê que ele está à beira da morte. Claudia se desespera. Então o pai diz a ela que ela é o diabo branco. Ela então vai embora para casa. Egon então oferece um cigarro à Hannah. Que diz a ele que ela não tem mais vida de onde ela veio. Então ela quer começar uma vida nova. Então entendemos provavelmente que ela vai ficar por lá mesmo. E até parece que os dois tem um climinha entre eles. Claudia chega em casa e vê que está tudo quieto. Afinal Regina foi dormir na casa de uma amiga. É nesse momento que ela tenta lavar as mãos. Só que a mancha de sangue não sai. Enquanto ela chora, Jonas adolescente, mas que veio do futuro. Ele chega na casa e diz que ela precisa vir com ele. Afinal quem mandou ele lá foi Claudia velha. Ela mesma só que velha. Ele diz a ela que não precisa acontecer dessa maneira de novo. Então Claudia o acompanha e eles vão embora. Oitavo e último episódio. 2052. Elizabeth anda pela floresta do apocalipse de Winden. E no meio da floresta ela desenterra uma caixa com alguns pertences. Lá de dentro a gente vê que ela tira um porta-retrato com a sua família. Peter, Charlotte, Francisca e Elizabeth. Ela também tira uma toquinha de raposa que costumava ser dela. E ela também tira algumas fotos. Uma foto de uma mulher, cabelos loiros, com a neném. Que inclusive estava na foto do que o Noah deu pra Charlotte. E em seguida a gente vê uma foto dessa mulher loira, Noah e Charlotte no colo bebê. E a gente entende que Elizabeth na verdade é a mãe de Charlotte. Paradoxo total, né? Noah adulto conversa com o Noah jovem. Ele filosofa um pouco por estar conversando com o seu eu mais novo. E diz que eles não são livres nas decisões deles e nem nos desejam. Então Francisca e Magnus abrem a porta e Noah jovem entra pra falar com o Adam. 27 de junho de 2020. O dia do apocalipse. Jonas velho abre a caixa com o passaporte e a arma de Alexander. Ele pega a arma e guarda. Jonas então explica a Cláudia que pra que tudo volte a normal, eles precisam quebrar o ciclo. Pra que tudo não aconteça novamente. Jonas velho então vai até a casa de Marta. E diz a ela que em poucas horas o mundo vai explodir. E tudo vai acabar, vai acontecer o apocalipse. Que ela precisa ir com ele, porque ele já viu ela morrer uma vez. Ele não vai deixar que ela morra novamente. Então ele aponta a arma e leva Marta de refém até o bunker. Cláudia e Jonas estão nas cavernas. E Jonas diz a Cláudia que ele vai abrir novamente a passagem. Ele conta pra ela também que nos últimos 12 meses, Cláudia velha ensinou tudo a ele. Conta também que Adam faz parte dos cicmundos. E eles querem destruir o mundo enquanto Cláudia e ele querem salvar este mundo. Catarina chega até a casa de Hannah pra encontrar Jonas velho. Mas ela não encontra ninguém. Apenas a mochila de Jonas com a lanterna futurística, o medidor de radioatividade e também o mapa de Winden. Ela pega tudo isso e vai até a caverna em busca do sinal. Jonas então leva Marta até o bunker e a prende lá dentro. Ele diz a ela que não é pra ela sair de lá. Aconteça o que acontecer. Jonas e Cláudia chegam até a porta cicmundos criatuzeste dentro da caverna. Mas quando ele a abre, o vento não passa. Não faz aquele estrondo que faz geralmente na viagem no tempo. Charlotte descobre que Cláudia está lá na usina nuclear por conta de um mandado de busca. Ela então corre até a usina nuclear pra chegar a tempo. Peter diz a Elizabeth que eles precisam ir embora para o bunker. Que todas as pessoas que estiverem no bunker vão sobreviver. Elizabeth chega a perguntar sobre Francisca e Charlotte. Mas Peter diz que vai ficar tudo bem. Clausen chega até a usina nuclear e encontra um galpão fechado. Ele insiste em entrar pra ver o que tem lá dentro. Seu pedido é acatado. Então eles vestem várias roupas de anti-radioatividade. E entram num galpão. Noah, Noah velho, então entra no escritório de Adam. Eles conversam e Noah diz a ele que leu as últimas páginas do livro. E que Adam mentiu pra ele. Então ele resolve matar Adam. Aponta a arma pra ele. Mas a arma falha. Adam diz que esse não é o momento nem a hora dele morrer. E que Noah ainda não sabe jogar esse jogo. Nesse momento, Francisca e Magnus entram na sala junto com Agnes. Agnes então pega a arma de Noah. E nas suas mãos a arma funciona. Ela então mata Noah. Jonas e Cláudia se preparam pra poder abrir novamente a passagem. Dessa forma, conectar o passado ao futuro. Marta começa a ver algo se formando no bunker. De repente, luzes começam a piscar por toda a cidade. Assim como pássaros caindo como chuva do céu. Peter e Elizabeth chegam no bunker e encontram Marta lá dentro. Mas Marta foge por uma brecha. Enquanto Peter grita pra ela voltar que ela não pode sair do bunker. Mas ela sai do mesmo jeito. Jonas e Cláudia saem das cavernas. E ele diz a ela que ela tem que levar a máquina do tempo até o bunker de Helge. Ele diz que não vai com ela porque precisa encontrar a mãe dele e Marta. Cláudia, enquanto isso, ele pede pra que eles abram o concreto que está naquela piscina. Cláudia, então, vai atrás de Regina, que está toda debilitada pelo câncer. Elas, então, se encontram e Regina chora nos braços de sua mãe. Noah, jovem, entra na casa enquanto Jonas, velho, está lá. Ele entrega a Jonas uma carta que provavelmente foi escrita por Marta. O que faz Jonas imediatamente sair da casa pra poder salvar Bartosz, Francisca e Magnus de todo esse apocalipse. Catarina entra na caverna e acha o sinal. Elizabeth, em 2052, entra na usina nuclear desativada. Adam se prepara pra entrar dentro da partícula de Deus enquanto Francisca e Magnus estão arrumando os aparelhos. Cláudia, então, entra dentro do bunker com Regina debilitada pelo câncer. Dentro do concreto, eles acham... Dentro do concreto, eles encontram os latões amarelos. Charlotte, então, chega no galpão, veste a roupa e entra no galpão. Jonas, então, que estava com Cláudia, chega em casa, mas não encontra sua mãe. Ao mesmo tempo que Marta chega dentro da casa. Eles se encontram, se beijam, mas, de repente, Adam aparece pela porta. Ele diz que ele é o gatilho pra que Jonas se torne o que ele é hoje. Então, aponta a arma e acaba atirando em Marta. Jonas, velho, então, chega pra salvar Francisca, Bartosz e Magnus. E eles viajam no tempo todos juntos. Elizabeth ativa a matéria escura em 2052. Na usina, a matéria escura sai dos latões amarelos e começa a se mover e a se formar diante dos olhos de todos que estão presentes. Na caverna, Catarina também enxerga algo que a conduz até a porta Sic Mundus Creatus Est. Quando ela abre, uma iluminação muito forte atinge seu rosto. No bunker, Elizabeth e Peter estão junto com Regina e Cláudia. Quando, de repente, Noah jovem entra dentro do bunker. Nesse momento, a matéria escura começa a se estabilizar e a formar um portal. Nesse portal, nós vemos de um lado Charlotte e do outro lado Elizabeth. Elizabeth, então, conversa com a mãe na língua de sinais. Charlotte entende que é Elizabeth. Elas vão se tocar e, ao mesmo tempo que elas se tocam, algo acontece. Na minha visão, acho que elas viajam no tempo, mas vamos ver nessa terceira temporada, né? Nesse momento, o apocalipse começa a acontecer. Na casa de Jonas, enquanto Marta está morta e ele chove pelo corpo de Marta, outra Marta entra pela porta, só que com um cabelo diferente e roupas diferentes. Ela diz a ele que ela não é quem ele pensa que é e que ele precisa ir com ela. Ele, então, pergunta de qual tempo ela é. E ela diz pra ele que a pergunta não é de que tempo, mas sim de qual mundo. Fim da segunda temporada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse resumão. Eu tentei ser o mais breve possível, mais completa também, porque eu quero passar tudo o que aconteceu na temporada e pra vocês não precisarem ficar assistindo as outras temporadas e tudo mais repetindo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Também vejam os outros vídeos de Dark, que eu fiz algumas 10 perguntas que a terceira temporada precisa responder. Que terça-feira vai sair outro vídeo sobre Dark falando sobre a terceira temporada. Um beijo e até a próxima!